E aí Bem amigos do TROB, vamos voltar com o torneio de amigos do Bortão aí, quarta partida da primeira fase É, vamo que vamo, hoje vamos ter Boss Contra Ashley Isso aí Vai ser uma batalha de princesas aí, duas princesas vão... Dois amigos de princesa, né, vão se enfrentar, vão se degladear, vão se estapear aí pra ver quem é a mais fabulosa E vamo que vamo Vamo ver qual é a primeira fase que eles vão disputar aí, Kongo Jungle Caso que o Guinho acha competitiva Mas eu acho que é melhor que o Robert, hein Polêmica Tá maluco, cara, o Robert é perfeito pra quem tem jogo aéreo O Kongo Jungle é toda desequilibrada aqui O Kongo Jungle é maravilhosa Mas que sorra É algo que eu fiz joga a gente aqui Bela saco O Kongo Jungle é a melhor fase A princesa Marfa Marfa ajeitou a franja na frente da Zelda ali A Zelda não fez nada Isso que foi taunt, hein Estão se estudando aí, Zelda sendo rebocada E a torcida vai ser pra quem, Jair? Eu acho que Marfa Eu torcer pro Marfa, hein Marfa também Eu não gosto da Zelda nesse jogo É muito chato que você não gosta de teletransporte aí, que mata Teletransporte que mata, meu Deus do céu Mas enfim Vamos ver Vai que Vai que Vai que eles tem transporte de criaturas de De vod, essas porra que tem Essa porra é É o cúmulo da Tuspice A Zelda ta sendo rebocada aí Já ó Ta perdendo aí De uma forma bem Questionável Que bem que a Zelda deixou o Marfa Ajeitar a franja na frente dela Na cara dela Uhum Mandou dar um beijo no ombro Uhum E agora ela ficou com nervosa com o comentário, hein Deu um f-smash ali em cima do Marfa Uhum Tem um chágio na tela Deu uma espetadinha ali Deu uma espetadinha Ih, até deu um taute ali Um momento paparrão Graças ao teto alto da fase A Ashley se salvou Podia ter morrido agora Com esse up-smash aí bem dado por parte do boss Tomou counter Descarno Agora desistiu no B normal Mas não foi muito bem sucedido Up-chilt Uma fera ali Bem bem dado A Murphy ta siniestra A Ashley ta Se mostrando Soberana Pra cima do boss Fabulosa Graças à fabulosidade do Mafia, né? É, deveras... Ih, parece que é agora, hein? Ah, recuperou, recuperou. Recuperou aí, deu um outro upb ali, de forma bem questionável, mas conseguiu sobreviver ao contra-ataque da... E morreu, 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 não conseguiu aguentar muito tempo. Mas ainda tá bem, muito bem. Tá muito bem, é. E morreu. Vamos lá, superioridade do Mafia reinando, a Ashley tem que aproveitar essa vantagem aí. Essa larga vantagem aí de praticamente 70% de diferença. Deu um down smash ali muito bem aplicado. Ih, tomou um up smash e morreu de novo a Zelda. Último estoque pra ela. O Mafia tá atropilando, a menina. Agora, a troca tá rebocando. Olha lá. Ele tá falando que tá... Olha lá, tá sendo rebocado. Aí, vai lá, a Zelda tá batendo o Mafia. Agora, agora ela tá batendo nele. Vamos ver o que que ela vai aprontar aí, se ela tem algum truque na manga aí pra recuperar. Tão parados ali se examinando. Tão parados ali se examinando. Eu sei, a cara. Tentou um teleporte ali de forma ousada. não foi percebida com um fire em cima do e acertou o revoltado o revolts tomou um counter e surpreendente por parte do maf da ashley e agora mas tá com tudo é pra quem disse que o maf tá uma bosta nesses mexe aí ó ver aí tomou nem uma fantasmada na cara foi atropelado pela fantasma pisou na cabeça dele chamou de tapete 3 minutos pra acabar a partida tá demorando muito pra acabar mas a zelda eu acho que o maf tá com uma fac e o queijo na mão tá mesmo a zelda não gostou desse comentário tá aí tá com rage pode aproveitar a rage pra tentar matar um pouco mais cedo vamos ver né então pode aproveitar de um erro bobo né que os amigos ficam meio bongoloide né nos iniciais né eles costumam morrer de bobeira e tal a tendência é melhorar no decorrer do campeonato também vão ficar mais evoluídos a gente vai manter o nível dos amigos que forem progredindo aí no campeonato no decorrer do campeonato a gente vai manter o nível aqui acertando fica cada vez mais disputado aí o que ele mexe ali foi bem perigoso mas acho que nem a matar não tá numa postagem muito baixa se marca ainda não tem condições de morrer agora mas ficou com um golpe muito forte bem dado muito bem dado rage no máximo por parte da zelda do boss foi ajudada pelo barril mas acho que nem precisava do barril para se recuperar foi válido e aí o óleo bosta bosta chega a pode ser ó a o o o Gente, quase que foi agora, hein? Deu espetado e morreu. O Zelda tá... Se recuperou bem, se recuperou bem. O jogo melhorou de uma forma surpreendente, mas a vantagem... Se continuar assim na segunda, é que a vantagem da Ashley foi grande demais pro boss. Tá dois níveis acima agora. É, vamos ver se isso aí vai ajudar o boss a empatar o jogo aí, né? Buscar um empate. Essa é a minha opinião, mas qualquer ajuda é bálida, né? Exatamente. E agora eles vão pra Battlefield, uma fase mais neutra. Pelo menos que seja ajuda psicológica esse número a mais. Eu tô tô esperando a luta do Regoredo contra o Leonardo, né? Só pro preto. Pode, cara. Mas que isso? Vai enfrentar quem mesmo? O Leonardo Nerd, né? Continua. Altos 9 saindo nessa partida. Puta merda. O pior é que eu sou azarado, cara. Eu sou azarado, cara. Será? Eu sou muito azarado pra me seguir em mods, cara. Toda ela pega o 5-9 na cara. Ah, mas você vai de Jair, né, cara? Pô, cara, ele vai... Jair? Nada sabe o mod. Aliás, eu até ia pedir na hora, mas deixa pra lá. Ia chamar o meu amigo de Jair Voreno. O Jair Voreno. Não vai me dar no espaço, não. Acho que não ia dar, não. Não ia dar, não. Acho que é cabecinha, acho que é cabecinha. Eu acho que é cabecinha. Ah, deixa o Jair Voreno. Agora já era, agora já era, já foi. Zelda sendo rebocada novamente pelo Marco da Ashley. Acho que o jogo do boss, na verdade, o objetivo dele é deixar o Marco seguro. Deixou o segundo no jogo. Aí quando ele estiver no último estoque, começa a pressionar. Foi isso na primeira partida. Fazer o uso da Rage também, né? Aquela Zelda não tem muito... Deathsport é quase instantânea. Não tem um repertório muito bom do Killmove, né? Tanto essa versão quanto a versão. É só um shake, né? Exatamente. Esse shake é pior ainda. É, shake é muito pior. Tomou um up B ali, bonito. Mas foi perigosa essa jogada. Foi ousada. Flash ele tomou aí. Mais um ataquezinho. Tomou mais um jab. Tá aqui um p... Caraca! Virou. Virou o jogo! É, rapaz. É. Tomou um Rainbow Holder na... Na... Na parte inferior do boneco. Tá aí. Na parte inferior do boneco. Ainda bem que o Mark não liga. É. Mas ainda pode morrer. Tá pra morrer já essa Zelda, hein? Tá fácil. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é. Vai sair... Uh! Tomou. Tomou. Não tinha como sobreviver. Nem o melhor dele do mundo ia salvar essa Zelda. E agora ficou... Ficou neurótica agora, hein? 55% de vantagem. Tomou um fantasma na lata. Tomou um fantasma na lata. Vamos ver agora. Um monte de fire ali. Podia ter evitado. Tem uma fantasmada nela agora. Nele, né? Ou nela, né? Sei lá. Sem mais de nada agora. Bom, ele se apresenta com o homem, né? Então... Ah, mas é que... Ah, por causa da Ashley. É, a Ashley é a menina, né? É, tô. Ela. Eu fiquei confuso na hora, mas... Não importa mais. O comentário não importa mais. O importante é que o Mark agora tá perdendo. Ela tá... Tá que tá, hein? Ela tá reagindo aí de uma forma surpreendente. Ninguém deu nada pra Zelda. No início da disputa aí. E parece que tá frenético agora, hein? Tá... É, agora tomou. Martha se recuperando aí. Ui! Recuperou. Praticamente empatado. Jogo! Não tá mais. Não tá mais. Tá com raiva. Tá com rage na porcentagem e no jogo. Tomou uma espetadinha de novo. Morreu. Zero a zero. Agora... Último estoque. Match point. Match point pra Ashley. Tomou ali no sweet spot do Fsmash ali, o Mark. Mais um sweet spot. Muito bem aplicado por parte do... Martha da Ashley. Dá um smash bem inteligente. Tomou com... OHHHHH! Na ponta da espada. Na ponta... Aquilo ali é mortífero. Ainda bem que tava numa porcentagem baixa. Se fosse uma porcentagem mais alta... Já teria acabado o jogo. Um spike. O Mark ficou revoltado com os comentários. É. Não gostou da... Da reação do... Do boss. Trocando ataques ali. Mas Zelda tem condições de ganhar. Só saber usar. Tem condições. Só saber ser inteligente agora. Acho que é meio... Difícil pedir isso pro Amiibo, né? Mas... 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 A Zelda tem condições de ganhar. OHHHHH! Tomou um ataque final e morreu. Morreu. Fim do jogo. Pro boss. E Ashley passa pra segunda fase. Quebrou duas unhas do Mark. O Mark ficou puto. É, gente. Essa foi a disputa de hoje. A próxima partida vai ser... Rock. Conta DMF. Essa partida vai ser muito interessante. Essa vai ser foda, velho. Essa vai ser... Essa partida vai ser muito boa. Uma das partidas... Favoritas aí da primeira fase. Vamos ver o que vai dar, né? E é isso. Falou, valeu e tchau. Fui!